Ah, por que que eu preciso fazer isso? Sabe, cara? Eu jogo no computador, eu não preciso correr, eu não preciso... Então eu acho que esse é o maior desafio, você conseguir essa aceitação dos atletas ou mesmo das orgs. Salve, salve, sejam todos bem-vindos ao Multiplayer, o Iniciativa Mackenzie com produção do MacPlay. E hoje a gente vai trocar ideia com um cara que é personal e preparador físico. Seja bem-vindo, Felipe. Opa! E aí? Vamos? Prazer estar aqui hoje. Ó, mano, hoje a gente vai jogar o Sonic, tá? A gente jogou da última vez com a Tauna que veio aqui, então a gente vai continuar o jogo que a gente parou lá. Bora? Bora. Cara, então vamos começar. Felipe, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória pra nós. Bom, meu nome é Felipe Moreira, eu me formei em Educação Física em 1999, né? Depois acabei fazendo algumas especializações em treinamento funcional. Ai, peraí, tô batendo ali toda hora. Você foi embora, hein, cara? Não, eu tô perdidinho aqui. Bom, enfim, é uma história um pouco maluca, porque na verdade, durante muito tempo, meu principal trabalho foi como professor de capoeira, né? Aham. Pratico capoeira há 29 anos. E na capoeira eu acabei desenvolvendo, como eu rir, alguns tipos de treino, né? De treinamento funcional pra capoeiristas. E depois disso, acabei atuando bastante na área de personal trainer. E acabei entrando no mundo do eSports através do Vitor Kendi. Aham, com o Vitor. Criando também, isso. Também criando trabalhos específicos pra ter alto rendimento dentro do eSports também. Aham. Então, essa é resumindo a minha trajetória. E qual é que foi o seu primeiro contato aí com os games, com o esporte? Cara, o meu primeiro contato aconteceu, acho que em 2016, 17, mais ou menos. Aham. Eu só morro, né? Não, não, pior que você tá vivinho aqui, ó. Tô vivo? Olha lá, agora não tô mais. Agora não tô mais. Você tá meio afogado. Morrido. Foi na Team Liquid que eu recebi um convite do Vitor Kendi, né? Aham. A gente, nós somos amigos há quase 20 anos, né? Ele foi meu aluno na academia. Aham. E desde aquele tempo eu já sabia que ele tinha esse trabalho com, ele queria desenvolver esse trabalho com o eSports. Aham. E isso acabou me chamando a atenção, né? Por que não fazer ali da fisioterapia a parte de atividade física? Aham. E ele acabou conversando lá na Team Liquid, acabou tendo o interesse de alguns jogadores. E foi lá que eu comecei. Aham. Com o time de Rainbow Six. Sim. Né? Palu, Nesk, PSK. E foi um trabalho que deu super certo, deu bastante resultado. Então acabou esse sendo o meu primeiro contato, até que veio a pandemia e acabou meio que encerrando. Aham. E depois da pandemia, começaram a ter conversas com a Liberty, um projeto maravilhoso de realmente ter uma equipe de saúde. Uhum. E estamos aí até hoje, trabalhando, desenvolvendo métodos, protocolos para trabalhar com esses atletas. Ah, maneiro, maneiro. Então atualmente você está trampando na Liberty, né? Isso. E como que é o dia a dia dos atletas com você lá dentro? Assim, o que nós entendemos, tá? Não é só um entendimento da minha parte. É um entendimento também de toda... Eu morro toda hora, né? É difícil. Agora foi. É um entendimento de toda a equipe de saúde. Um atleta de e-sports. Morri de novo? Lá vai ele. De alto rendimento, ele pode ser comparado a um atleta. Uhum. Então, nós pensamos no seguinte, que ele tem que ter uma rotina de treinamento, ele tem que ter uma rotina nutricional, né? Ele tem que ter um sono bom. Porque ele é um atleta, ele tem que render. Então se o corpo dele... Ai, meu Deus. ...tá bem preparado, onde que eu tô, meu Deus do céu? Você foi e eu fui de base junto. Eu fui esmagado pelos blocos. Então, assim, resumindo, nós entendemos que esses atletas de e-sports... Você tá mudando em mim, viu? Pula aí. Realmente eles são atletas, tá? Então o que nós queremos com isso? Fazer com que eles tenham uma rotina. Uma rotina de treinamento físico, de saúde também, pra poder render mais no jogo. Então, assim, no meu caso, eles acordam cedo, eles vão pro treino, eles tomam o café da manhã antes, eles vão pra preparação física, né? Que tem várias maneiras de desenvolver essa preparação física. Eu não consigo dar a volta. Aqui, rola aqui. Aí, abaixou. Aperta o... Aperta o... Abaixa, aperta e solta. Você tá vindo, meu Deus. Tô vindo? Não sei. Agora perdemos de novo. Aí, você... Aí, cheguei, cheguei. Bora. Olha, me carrega. Você tá me carregando ali. Aí, agora eu morri de novo. Bom, resumindo, o que a gente pretende fazer com eles é o quê? Que eles têm uma rotina bem definida. Aham. Um horário pra acordar, uma alimentação saudável, a preparação física, né? E essa preparação física, ela acontece de... Cada dia você tem um objetivo pra fazer essa preparação. Sim. Outro dia, mais fortalecimento. Nossa, a gente... A gente deu game over. A gente deu game over muito rápido. Acho que a gente pode fazer flexão, é mais fácil. Nossa, não é fácil, não. Deixa pra lá. Então, assim, tem dia que eles fazem fortalecimento pra diminuidores. Tem dia que eles trabalham tempo de reação. Tem dia que eles trabalham mais foco, memória. Então, assim, cada dia a gente tenta pegar um objetivo e tá desenvolvendo neles. Mas tudo com uma rotina programada, bem estruturada, que tenha muito a ver com o que eles fazem no dia a dia deles. Tudo bem regradinho, bonitinho, né? Isso. Ô, Felipe, fala pra mim, qual que é o maior desafio de você migrar... Cuidado, vai morrer embaixo de novo. De você migrar do esporte tradicional pro esportes? Cara, eu acho que, assim, não é uma coisa tão desafiadora pra nós, assim, que eu já trabalhei com esporte tradicional e ir pro esportes, tá? Tem muitas coisas em comum. Então, por exemplo, assim, no esporte tradicional, você vai, sei lá, jogar futebol. Você tem que ter velocidade, você tem que ter tempo de reação, você tem que ter controle, né? Eu acho que o maior desafio é o quê? Entenderem, as orgs entenderem que isso vai beneficiá-los de alguma maneira. E ainda, nós temos o quê? A questão da aceitação. Ah, por que que eu preciso fazer isso? Sabe aquela... Eu jogo no computador, eu não preciso correr, eu não preciso... Então, eu acho que esse é o maior desafio, você conseguir essa aceitação dos atletas ou mesmo das orgs, né? E o que me chamou a atenção na Liberty foi que eles já tinham isso pré-definido antes até de falar com a gente, a gente precisa ter uma equipe de saúde aqui, porque nós sentimos que isso é necessário e que isso vai dar mais qualidade para os nossos atletas. Sim. E eles estão totalmente certos no caso, né? Porque isso é preciso, né? Porque, tipo, que nem a gente conversou ali atrás, os caras geralmente ficam muito tempo no computador, ficam muito tempo ali fazendo live ou às vezes no celular ali jogando e etc. E eles não dedicam tanto tempo, né, para as atividades e etc. Então, tipo, os times têm que colocar essa visão mais ampla nessa parada, né? Tipo, o que eles precisam. E não é só porque eles só ficam no computador que eles não têm que fazer... Achei que você ia morrer. Não. Que eles não têm que fazer... Chegou bonito ali voando. Cheguei, né? Enfim, que os players não têm que fazer atividades e etc. Enfim. É a rotina, né? É. É, eu acho que o mais importante é essa rotina, porque é que nem a gente estava conversando ali. Se o computador tem algum tipo de problema, você vai lá e troca aquela peça. Se o jogador tem algum tipo de problema, às vezes pode ser um problema mais sério, você não vai chegar e falar, não, deixa eu pôr um braço novo aqui no cara, deixa eu colocar um punho novo no cara. Sim. Você vai ter que fazer todo o tratamento e durante esse tratamento, provavelmente, ele vai perder rendimento. Sim. No computador, não. Você trocou uma placa, ele volta a ter o rendimento ali na hora. Então, eu acho que isso é o mais importante, sabe? É a rotina e está bem explicado para os atletas o porquê que isso está acontecendo. Porque, posso ser bem sincero, o primeiro dia que eu cheguei em qualquer time, Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Felipe, preparador físico. Parecia que eu ia ser linchado naquele momento. Vamos acabar com esse cara agora, porque... Mas, graças a Deus, depois deu tudo certo e... É, o primeiro contato, esse cara tem receio, né? Ah, bastante. Bom, você comentou um pouquinho aí sobre a Liberty, né? Tem sua atuação lá dentro. Fala aí, qual que são as categorias, né? Os jogos que você atua... Ah, de novo, cara. Esse negócio está difícil, cara. Esse negócio está difícil. O ruim é que sou eu. Não, e vai dar muito... Vai dar outro game, mas já, já. É que esse caminho é muito ruim, cara. Voltando para a pergunta, quais são as categorias dentro da Liberty que você atua? Atualmente, a gente está no LoL, no LoL Academy, e agora está de férias o Wild Rift, né? Mas já estou aí também com o CS, Valor, Antifree Fire. Massa. E quais são as diferenças que tem, tipo, na sua área e atuação para cada um desses jogos? O que nós tentamos fazer lá é tentar pegar algumas características dos jogos e levar isso para a preparação física. Por quê? Eu acho que, de alguma forma, o que você faz fora do jogo... Por exemplo, você pega um jogo de Valente. Meu, tem aquela parte de correr, pular, atirar. A gente consegue criar alguns tipos de exercícios que reproduzem isso do jogo para a vida real. Então, a gente acaba potencializando, de alguma forma, essas coisas, né? Você pega jogos, assim, às vezes mais longos. Por exemplo, um jogo de LoL. Se você tem uma MD5, o cara, às vezes, fica jogando ali 4, 5 horas. Então, querendo ou não, o cara precisa ter um condicionamento aeróbico. Sim. Elevado, né? Porque quanto mais você retardar o cansaço e a fadiga... Ai, começou a musiquinha. Você consegue manter... Vou morrer afogado. Eu nem sei onde eu estou, cara. Ai, 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 ai. Não, escorreguei. Deu certo. Eu devo estar em algum lugar vivo. Ah, você aqui. Ali, eu estou vivo. Eu cortei a linha de raciocínio. Essa musiquinha dá um desespero, meu amigo. Então, por exemplo, assim, você pega um jogo, às vezes, de LoL, que é uma MD5. O cara fica 4, 5 horas ali. No stage, né? No stage, as coisas funcionam diferente, né? Você tem um intervalo, você tem um monte de coisa. Então, tudo que a gente pensa pra eles é o seguinte... Eu estou desconcentrado aqui, olha, a pessoa ali voando do nada. Então, tudo que a gente acaba pensando é o seguinte... Nós temos que retardar a fadiga desses atletas, né? Tentar fazer um trabalho onde ele também não sinta dor, porque quanto mais você retardar a fadiga, mais rendimento você vai ter. Você não pode ter nada durante o jogo que fique tirando o seu rendimento. Então, dor, fadiga, concentração. Então, por exemplo, no LoL, eu trabalho alguns exercícios muito de concentração. Né? Então, por exemplo... Chega de saber que ele me ouve. A ponto de colocar os caras numa prancha abdominal, abrir um baralho, montar um jogo da memória e falar, cara, vai aí, cara. Até você terminar o jogo da memória, você tem que ficar aí na prancha. Você tem que ter um controle de tudo que você faz. Você precisa ter... Como eu te solto? Não, pode carregar. Vamos embora. E aí, deu dois Game Over. No jogo de FPS, a gente trabalha muito tempo de reação. Também em fadiga. Em fadiga. Então, eu quero ir fazendo parte física e tendo que ter tempo de reação. Ali, totalmente cansado, descontrolado, nervoso, mas sem perder o foco. Sim, sim. Então, é mais ou menos isso. Coisas que a gente pega de dentro do jogo, momentos que eles passam e traz isso para a parte física. É, entendi. Traz essa... Como se fosse colocando na mesma situação a pessoa. Isso, exatamente. Para ela poder se desenvolver naquilo. Ah, legal. E você sabe... Você sabe, com certeza você sabe. Isso é óbvio. Qual é o exercício que você passa para os players que você tem certeza que eles vão gostar de fazer, tá ligado? O que eles vão gostar de fazer é quando eu terminar o treino e eu falo, pode deitar e abraçar as pernas. Deitar e abraçar as pernas? Mas por que abraçar as pernas? Porque daí relaxa. É? É como se fosse o final do treino, relaxamento. Ah. Mas eles gostam bastante de treino de tempo de reação. Aham. Isso eles gostam bastante. E o que eles menos gostam? Treino de perna. Nossa senhora. Treino de perna? Treino de perna que é importante. Sim, principalmente para eles que ficam muito tempo sentados ali. É, para a circulação, enfim. Tem bastante coisa. Agora eu ative o turbo ali, eu estou indo embora. Nossa, eu não sei onde eu estou, cara. Ah, você está chegando. Aí, eu vou sair. Cheguei. Mas depois, com o tempo, eles vão gostando de tudo, viu? Tem dia que eles chegam para mim e falam, pode massacrar que a gente está afim hoje. Depois de um bom tempo, né? Ah, depois de um ano. Ah, não sei. Não estou ligando. E, Felipe, fala para mim, como você vê hoje em dia a importância dos games, do cenário de esportes, etc., para a sua profissão hoje em dia? Para a minha profissão, o que eu enxergo, tá? Primeira coisa, é um modelo de esporte ou de negócio dos que mais crescem no mundo. Isso não tem como a gente negar. Outra coisa, cada vez mais está sendo exigido alto rendimento. E a parte física, o treinamento do corpo vai proporcionar, nem que melhore 10, 15, 20% o rendimento de uma pessoa, o bem-estar dela, às vezes é o suficiente ali para você clicar 5 milésimos de segundo antes e ganhar um campeonato. Já garantiu o seu. Então, assim, são pessoas, né, eu não gosto de falar isso porque a gente não pode generalizar, mas na sua grande maioria sedentados, tá? Pessoas que, às vezes, têm carreira curta, jogam bem durante um período e depois acabam perdendo, né, rendimento. Então, eu acho que a parte de educação física tem muito a contribuir. E melhor ainda se ela for unificada com outras áreas. Por que que eu digo isso? Uma pessoa que está bem de saúde, está com o corpo em dia, ela vai poder usar até as outras áreas da saúde dentro do esporte, também voltado mais para rendimento. A fisioterapia, a psicologia, a nutrição, entendeu? É que nem eu falo, é melhor que eu converso com o Victor Kenjo, a gente tem alguns trabalhos conjuntos da fisioterapia com a educação física. É muito melhor a gente ficar fazendo isso do que ficar curando lesão de atleta. Sim. Você treina os atletas para eles terem um bom rendimento e não isso de curar lesão, tratar um... Eu acho que a educação física, ela entra muito nisso, sabe? O fortalecimento. Quem é esse maluco? É um chefe. Ai. O fortalecimento, sabe? Você fortalecer o corpo de uma pessoa que fica bastante tempo sentada. Você acaba fazendo com que ela tenha menos dores, ela vai ter menos lesão. Então, as outras áreas, por exemplo, a fisioterapia, tem vários exercícios para rendimento. A psicologia pode fazer um trabalho mais voltado para a motivação, em vez de você ficar cuidando de outros aspectos psicológicos, sabe? Uma pessoa que está com colesterol baixo, sabe? Que já tem, assim... Aí. Aquela saúde interna que a gente fala também, ela já consegue fazer uma alimentação também voltada para rendimento do que para cura mãe, no colesterol alto, no triglicérides. Então, eu acho que a educação física, ela tem grande espaço nisso. Sim. Grande espaço. O que falta é aquilo que a gente falou no começo. Passamos de fase? Passamos. É, na verdade, eu matou o chefe ali, quando você estava falando. Não, eu odeio os pinhos. Deu, né? É, mas eu acho assim, o que falta é ainda o cenário enxergar isso daí. Eu acho que é isso que falta. É que... É acreditar que é um trabalho que dá resultado. É que também é meio que tudo muito novo ainda, né, para o cenário. É um cenário que está crescendo muito também, né? Opa. É um cenário que está crescendo bastante atualmente. Eita, que está crescendo bastante. É, agora eu subi aqui. Legal. Pronto. Apareceu. Não, você sempre vai aparecer. Eu vou aparecer. É, não se preocupe. Agora eu tenho que ir. Ah. Nossa, a tela aqui é meio doidinha, né? Aí você pega o negócio ali, aí o jogo para. Aí ele vai indo embora. Aí eu apareço voando. Aí, pronto. É... Nossa, até esqueci o que eu estava falando. É que é tudo muito novo. Isso. Eu tenho uma dúvida. Você está cheio das dúvidas? É, eu estou aqui. Passa a sua pergunta. Deixa eu fazer o parênteses. É que você falou que é muito novo. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que tudo ainda no esporte é muito imediato. Aham. Sabe, imediato. Deu certo, deu, não deu certo, não deu. Troca aqui, troca ali. Sim. Eu sinto... Eu acho que ainda poderemos ter um dia essa coisa de tipo, vamos planejar. Vamos com calma. Vamos progredir. Vamos pensar lá na frente. Uhum. Sim. Eu acho que isso ainda falta. É antecipar também, né? Tipo, as coisas. É, realmente faz muito sentido isso. Fala essa pergunta. Eu acho que eu queria saber da dificuldade de fazer uma instituição e o próprio atleta entender essa necessidade disso. Porque você vê, sei lá, no esporte tradicional do futebol, o moleque, sei lá, 11 anos, ele já tá treinando, acordando cedo, se alimentando bem. E via de regra, um profissional de esporte que um dia foi amador, ele não... não generalizando, né? Mas, na maioria das vezes, ele, sei lá, joga de madrugada, não é uma pessoa, entre aspas, que acordaria cedo e... Ele não tem uma rotina, geralmente, né? Não no todo, mas uma rotina de uma pessoa que precisa desse esporte. Qual que a gente deve fazer entender isso na cabeça do profissional ali e da instituição também que isso é importante? É... É que nem você falou, é tudo cultural. A grande dificuldade de todos, acho que é mudar uma cultura que tá ali. Mas, assim, como eu posso te explicar? Primeiro ponto, parte da org falar que nós temos uma equipe de saúde e vocês vão fazer esse trabalho de equipe de saúde. Eu tô apertando os botões aqui, Não, eu tô... Não, vai seguindo que eu vou te carregando aqui. Então, assim, eu acho que o que falta nesse primeiro momento é, primeiro, ter mais equipes de saúde trabalhando nos times. Porque enquanto tiver uma ou duas, a grande maioria vai falar tem uma ou duas, acho que não faz tanta diferença. Né? Outra coisa que falta é... Eu vou falar uma coisa, talvez, seja até um pouco a minha radical. Na hora que você contratar o jogador, vai falar, cara, aqui nós vamos cuidar de você. Então, você vai pra praticar atividade física, a gente quer que você coma bem, porque a gente não quer te perder daqui um, dois anos. A gente tem um monte de jogador aí que tem perda de rendimento cedo, sabe? Ou por lesão, ou por outros problemas. Então, eu acho que, assim, é... É que nem você falou. É funcionar mais como time mesmo. A organização ter essa filosofia. Porque, assim, eu duvido que o moleque amador, quando for chamado para um time profissional, se aquela é a opção dele, ele vai falar, não, não vou treinar aqui, porque eu tenho que fazer atividade física e comer bem. Então, eu acho que é questão mesmo de mudar o cenário. Quem tem que mudar são os times. Começar a mostrar pra galera que é importante cuidar da saúde, que é importante você ter... Pensar no ser humano. Porque ainda pensa, assim, muito só no atleta, que tá sentado ali, o corpo sentado atrás do computador. Pensar, não, eu tenho um atleta, eu vou cuidar dessa pessoa porque ele faz parte do meu time e eu quero ele bem de saúde. E eu quero ele rendendo bem por mais tempo. Por mais tempo. Eu acho que é isso. Pergunta respondida, menino Ralf. Então, vamos fazer o seguinte, quer dizer, você. Agora, a gente vai entrar no sem controle. Vai ser o seguinte, a gente vai continuar... Pode jogar controle. Não pode. A gente vai continuar jogando ali, só que a gente tem o nosso menino bebê aqui do lado, o Bernardo. Ele vai... Opa! Ele vai fazer pra gente, pra gente não, pra você, algumas perguntas e aí você tem que responder da maneira mais rápida possível. Ah, tipo Maria Gabi e Gabriela. É, tipo, bate volta, papá. Número do Rock Go, bola na fogueira? Sim. Alguma coisa assim. É algo parecido com isso. Então, pode ir lá. Vai lá, bebê. Vamos lá. Salve, salve, Felipe. Opa! Prazerzão ter você aqui. Meu rei, é o seguinte, como o Diorno falou, eu vou te perguntar algumas coisinhas e, cara, não pensa. Deixa o seu coraçãozinho falar comigo. Exato. Você tá pronto? Tô pronto. Então, vamos lá. rapidamente, o que não pode faltar na mochila de um preparador físico? Na mochila, elásticos. O quê? Elásticos. Elásticos? É, super bands. Por quê? Mini bands. Por quê? Porque você dá aula em qualquer lugar. Boa! Verdade ou mentira, quando um aluno reclama demais para um exercício físico, o professor pega mais pesado? Verdade. Eu pego mais pesado. Você tá reclamando é porque tá bom. E já fica a dica aí, a galera que tá vendo. Elogia! Fala que tá bom. Fica animado. Agradeço. Qual pro player que mais resiste para a preparação física? Aquele que você sabe que vai te dar trabalho, que é meio preguiçoso. Você quer um nome ou uma modalidade? Os dois. Um pro player que... Nossa... geralmente é um dos atletas de Free Fire que eu não... não atendo mais. Mas um pro player assim que me deu muito trabalho. Assim, muito trabalho graças a Deus eu não tive, mas eu tive o que chamava Craim. Esse era preguiçoso, mas fazia tudo. Um beijo, Craim. Aí me pegou. Calma. É muita coisa ao mesmo tempo. Não, é um jogo rápido. Acabou, acabou. Acabou o tempo. Mandou bem demais, meu. Mandou bem demais. Era só falar um mouse. Você fala um rato e solta um mouse. Acabou. É isso aí, mano. Cara, a gente já tá chegando na reta final e agora a gente vai fazer algumas perguntinhas de prática que a gente sempre faz pros convidados, beleza? Beleza. Qual foi o jogo da sua vida? O jogo que mais te marcou? Tony Hawk. Tony Hawk? Tony Hawk. Qual? Um ou dois? Um ou dois. Eu já comprei aquele joguinho. É um remake, não é? É um remake. É um remake. Esse daí é muito bom, cara. Peguei um pouquinho aqui no Nintendo Switch, inclusive. E, mano, quem ou o que te inspira? Quem ou o que me inspira? É. Pode ser uma pessoa, pode ser um atleta, enfim. Eu acho que hoje em dia o que tem me inspirado muito a estar evoluindo é a Liberty, a equipe de saúde que eu trabalho. E o que me dá muita força assim, pra estar sempre aí buscando novas coisas, eu acho que é a minha família mesmo, cara. Meus dois filhos, minha esposa, querendo ou não, você ter 44 anos no meio da atividade física pra sociedade parece que tá velho, né? Nossa, chegamos longe. É, então, até a linha boa. Mas eu acho que é isso. Chegamos, chegamos. Eu acho que a minha família é a minha grande fonte inspiradora pra estar continuando aí até hoje, buscando novas coisas, eu acho que é isso mesmo. Ah, da hora, da hora. Cara, antes da gente finalizar, finalizado, tem uma coisinha aqui com o menino bebê que tem uma perguntinha ainda pra ele fazer que ele deveria ter colocado o nosso em controle. Você puxa essa, bebê? Um elemento surpresa. Um elemento surpresa, uma caixinha de Pandora. Você tá pronto, Felipe? Vamos. Seguinte, Vitor Quenge mandou uma pergunta especial aqui pra você, ele vai aparecer na tela em vídeo e eu vou tentar tocar a pergunta aqui e ver se você vai conseguir ouvir, senão eu reproduzo pra você, tá? Beleza. Fala, pessoal do McPlay, beleza? Jordan, Bernardo, soube que vocês estão aí entrevistando um cara, gente boa demais, um meu amigo, personal trainer da Liberty, Felipe Moreira. Felipão, conta pra eles, cara, o seu tempo áureo em 2002, onde você dava aquela, você era aquele animador de cruzeiro, que você dava aula de axé e zumba pro pessoal. Conta essa história pra eles, beleza? Mano, te admiro pra caramba, sucesso sempre, tamo junto. Você acha que é safa dessa, né? É, a gente conversou ali atrás, que a gente sempre faz essa piada. Bom, o Vitor, eu acho que ele é o, é o cara que eu sempre vou agradecer por ter me colocado nesse meio, ter acreditado no meu trabalho. Hoje a gente trabalha muito junto, nós já criamos mais de 200 exercícios voltados pra jogadores de esportes. Então eu tenho muito a agradecer ao Vitor, que nem eu falei, é uma fonte inspiradora, muito grande. E essa história de, eu acho que eu falei no começo, da entrevista, né? Ele sempre faz essa piada em todas as entrevistas que ele vai. Ele treinava na academia que eu dava aula, né? Então, de segunda e terça, segunda e quarta e sexta, ele treinava comigo. E de terça e quinta, ele fazia a lamba aeróbica que tava na moda. E graças a Deus, a gente conseguiu dar uma qualidade de vida bem bacana pra ele, mas não era eu que dava aula de lamba aeróbica, não. Ah, então é feio isso aqui? É o contrário, é feio que é feio. Você não dava aula em cruzeiro de achar em lamba aeróbica? Não, nunca dei. Ele sempre fala isso nas entrevistas antes que eu conte a história verdadeira. Ah! Entendeu? Ele treinou na academia há muito tempo, então de segunda a quarta e sexta, ele fazia a parte de musculação, preparação física e de terça e quinta, ele fazia a lamba aeróbica. Aquelas coisas do El Chan. Tá certo. Essa é a história do Kenji. Uma mistura de Brasil. É, uma mistura... É, uma mistura de Brasil pula a ula, né? Pula a ula. Querido, né? Ele ia lá e... Não, o tiro saiu pela culatra, né? O Kenji achou que ia fazer isso aí bem e no final das contas acabou caindo nas costas dele, né? Kenji, meu rei, um beijo pra você. Obrigado pela participação. É nóis. Eita, um Tetris. Eu nem sei onde eu tô, mano. Você controla o de lá. Não, pera. Você não tá fazendo nada, na verdade. Não, eu tô apertando... Você tá lá pulando do meu lado. Cara, a gente já tá na reta final enquanto eu tô jogando aqui um Tetrisinho. Antes da gente se despedir, a gente tem um kitzinho aqui do Mackenzie pra você. Muito obrigado, bebê. A gente tem um kitzinho. Um pinzete do Mackenzie. Uma caixinha aqui. Uma caixinha. Naquele momento, abra com cuidado. É, sem que quebrar, né? Vai que não tem vidro. Cadê o lugar pra ver isso aqui? Aqui, meu amor deus. É isso aí, ó. Tutorial, deixa eu te ajudar. Tutorial. Meu amigo, eu tô focado nesse Tetris aqui, ó. Ó, esse kitzinho. É, então... Sempre muito bom. Uma aguinha, né? Bom, manter hidratado. Exatamente. E pro final, a gente tem mais uma coisa, né? Só. Ah, eu deixei passar o balão aqui. Aí. Aqui, ó. Tô de bola, agradecer aí pela oportunidade. Muito feliz de estar representando aí toda essa categoria da educação física e do esportes também. É isso, mano. E, cara, fala pra gente, se o pessoal, fala pra essa aqui, se o pessoal quiser te seguir nas redes, acompanhar o seu dia a dia. No Instagram, é Felipe Moreira, underline personal. Aham. no Twitter, fanpersonal, F-A-N, personal1. Felipe, brigadão, cara, por você ter vindo aí, mano. Muito obrigado pelo papo. Obrigado a todos. E, pessoal, se você tá aí, segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, MacPlay, e no YouTube também, MacPlay, é só colocar aí que vocês vão achar a gente. E, valeu e, falou!